Esse vídeo é patrocinado pelo Ozzy Rocket, um portal com mais de 20 cursos de técnica aplicada, onde você encontra tudo o que você precisa para fazer os seus vídeos decolarem. Hoje nós vamos falar sobre a Canon R7, um dos lançamentos da Canon. O que será que vem por aí? E aí, tudo bem? Aqui é Maurício e seja bem-vindo a mais um Ozzy News, o quadro onde a gente traz algumas novidades, alguns comentários, alguns reacts do audiovisual. E começamos na semana passada, foi com tudo e eu fiquei super feliz com a repercussão do quadro. E por isso estou continuando aqui para falar hoje sobre as duas novas câmeras da Canon, que estão prestes a sair, já foram oficialmente divulgadas, mas ainda não chegaram para compra, só por enquanto pré-venda, que são a R7 e a R10. Eu vou focar principalmente na R7, que ao meu ver é uma câmera que me interessou mais e também tem mais a ver com esse universo do vídeo, mas a R10 também pode ser uma boa opção quando a gente começa a pensar em câmeras mais de entrada. Lógico, não sabemos como é que elas vão chegar aqui em termos de preço, mas podemos fazer algumas relações aqui de acordo com os preços de outras câmeras semelhantes. Então, vamos nessa! Eu estou aqui com o vídeo que foi apresentado pela Canon no lançamento, mostrando aqui as features da R10 e nesse vídeo você vai encontrar uma série de detalhes falando sobre tudo o que ela traz, mas eu quero passar aqui alguns pontos específicos. Lógico, eu vou abordar aqui principalmente o lado do vídeo, que é o que nos interessa mais aqui, mas também uma câmera com ótimas funcionalidades para fotografia. Primeiramente, essa é uma câmera crop, certo? Ou seja, ela não é full frame, ela é cropada, assim como SL3, assim como a 80D, 90D e toda essa série. Então, se você busca câmera crop, é uma opção que vai aparecendo aí para você no mercado. Algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiramente, ela faz o 4K de verdade, não é um 4K que cropa na hora que você vira a chavinha, então ela tem um 4K sem crop, tem a capacidade também de fazer um 4K 60, ainda sem crop, mas quando você está em 4K 60, ela pode apresentar algumas limitações em relação ao tempo. Isso é um outro ponto que chamou bastante atenção nessa câmera, que é o fato de que você tem nela a opção de gravação ininterrupta em 4K até 30 frames por segundo. Quando você vai para o 60, ela começa a limitar a 30 minutos, que ainda assim é um tempo bastante razoável. Diz a Canon que é uma câmera que não tem tantos problemas de aquecimento, que a gente teve nas outras câmeras anteriores, e é uma câmera que chega para ocupar um espaço interessante aí dentro do universo do vídeo. Eu, inclusive, eu... Enfim, essa câmera já tem três semanas, na verdade, esse lançamento. Eu atrasei um pouco essa notícia porque, oficialmente, eu não estava sabendo dela. Eu tinha ouvido um pouco de boato, resolvi pesquisar um pouco mais, e vou te falar que é uma câmera que me interessa dentro do meu fluxo, dentro das minhas possibilidades aqui, e talvez, quem sabe, voltar para a Canon, que é uma marca que eu gosto muito. Usei 60D, 7D, 5D, 80D durante muito tempo. Acabei migrando depois para a Sony, mas, quem sabe, gosto muito da cor da Canon, gosto de várias coisas aí que a Canon oferece. Então, o que acontece? Eu fiz aqui, junto com o Thiago Hardman, inclusive, obrigado, Thiago, por esse pequeno resumo aqui, ele trouxe alguns detalhes aqui interessantes, que são bons, se você quiser, eu vou dar um jeito de deixar o link desse resumo, aqui na descrição desse vídeo, para você poder baixar, tá bom? Mas, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui em alguns pontos importantes. Primeiro, o que chamou muita atenção, e que muita gente fica preocupada com isso, que é a questão do autofoco. Ela tem o modo Dual Pixel autofoco, e, na realidade, ela tem um processador de foco que se coloca até como superior ao da Canon R3. É uma nova tecnologia para autofoco, o que provavelmente vai tornar o autofoco dessa câmera muito mais confiável. Temos aqui algumas opções de disparo para a parte de fotografia em 15 frames por segundo no mecânico, aquela câmera bem veloz, ou 30 frames por segundo no eletrônico, só que acentua um pouco do rolling shutter. Você tem aqui uma estabilização interna de cinco eixos, que também pode ser somada à estabilização digital. Essa câmera também tem um lado interessante, que ela vem com um estabilizador de horizonte, então ela corrige até alguns graus, se eu não me engano, três graus, ela mantém o alinhamento do horizonte. Ela tem a capacidade do ISO de 32 mil para foto, ou 12.800 para vídeo, podendo gravar até 1080p, 120 frames por segundo, 4K 60, fazendo também 10 bits H.265-422. E o preço nessa pré-venda, provavelmente vai se manter na faixa de 1.500 reais. O outro ponto que foi interessante, que me chamou a atenção, muita gente talvez não veja o valor disso, mas ela vem com uma possibilidade de você criar um ponto de streaming. E já fazia um tempo que eu vinha pensando, na verdade eu não conheço ainda outras câmeras que já venham com essa possibilidade, eu sei que é bem específico, mas algumas câmeras, quando a gente fala de geração de conteúdo, o fato dela poder streamar diretamente da câmera, pode se tornar algo bastante interessante, para facilitar o universo de quem gera conteúdo, mas quer ter um pouco menos de trabalho. Tá bom? Então, eu não entrei muito ainda nesses detalhes, mas um fato bastante interessante. Tem a possibilidade de gravar C-Log, então ela tem o Log da Canon, C-Log 3, e tem dois cartões de memória, dois slots para cartões de memória, que é muito interessante. Outro ponto, ela tem o Mount RF, e que você pode, caso você já tenha, que é o meu caso, outras lentes com bocal EF Canon, você pode comprar adaptadores, na faixa de uns 300 reais, o Viltrox, ou mil reais, o adaptador da própria Canon, e a priori, eles garantem que as funcionalidades de foco, continuam, certo? Então, aqui a gente tem também, né, uma das relações que tem, quando a gente fala da gravação, ela tem um modo chamado Fine, que é um modo que utiliza toda a extensão do sensor, o sensor dela é um 7K, na realidade, sabendo que ela faz um vídeo 4K, mas ela pega toda essa informação do sensor nesse modo Fine, só que, ela acaba tendo uma limitação, certo? De tempo de gravação, e eles já assumiram que ela pode esquentar, então pode passar por um processo de cool down, final, tá? E aí, aqui no fim desse documento que a gente criou, temos aqui algumas possibilidades, né, sobre codecs, sobre as dimensões dos vídeos, sobre frame rates, e eu vou dar um jeito, como eu falei, de deixar esse link, pelo menos por um tempo, aqui na descrição, para vocês poderem acessar, mas são specs que você vai encontrar em todos os lugares. Bem, outro ponto, só como um comentário, na realidade, se você for até a BH, a gente está pensando aqui os valores em dólar, porque ela não chegou ainda em real, não está aqui no Brasil, mas é uma câmera, cujo corpo custa 1.500 dólares, né, 1.499 dólares. Onde é que ela se encontra dentro das concorrentes? Bem, primeiro tem a própria Canon 90D, que aqui ela só tem com lente, na verdade, tá? A sem lente, na verdade, ela está fora de estoque, pelo menos aqui na BH, mas a 90D só o corpo sairia 1.200 dólares, era um pouco mais cara do que a 90, porém, mais barata do que a R6, que porém, é uma câmera full frame, certo? Então, ela está, ela é antes da R6. Ela se encontra ali, numa faixa de preço muito semelhante, da A6600, que é a câmera da Sony, inclusive, que eu estou gravando esse vídeo, só que a gente sabe que tem boas limitações, não tem o 4K60, apesar de ser uma câmera que eu gosto muito, ela é uma câmera que talvez já tenha ficado aí um pouco para trás. E ela é uma câmera que é um pouco mais barata do que a X-T4, que é uma câmera também com lindos specs aí, com muitas possibilidades, né? É uma câmera da Fuji, e que provavelmente ela entra aí, né? Para bater bem de cara. E como eu ando pensando em talvez investir numa câmera nova, quem sabe? Quem sabe a Fuji? Quem sabe a Canon? Agora eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida, nas possibilidades aí. Mas, legal a gente saber que está entrando aí uma outra câmera no mercado para assumir um pouco desse espaço. Um ponto que eu quero citar é que essa câmera, ao meu ver, se eu for pensar um pouco no histórico da Canon, ela é uma câmera que ela quase que se coloca ali no lugar da 80D, que, vou ser bem sincero para mim, é uma das melhores câmeras que a Canon já fez. eu usei durante dois anos intensamente, fiz muito vídeo com ela, tanto para o canal, quanto para clientes. Uma câmera muito madura, muito robusta, bem resolvida, e eu diria que a R7, ela entra ali, nesse lugar da 80D. Tem gente que pode falar, não, porque a 90 seria a evolução, e de fato, é a evolução direta, só que a gente apresenta ainda limitações na questão do 4K, então, a gente fica aí um pouco limitado, eu diria que agora, dentro desse novo universo que a Canon está criando, das câmeras aí da série R, ela provavelmente, ela se posicione ali nesse lugar, que a 80D se posicionava. Lembrando que é uma câmera já muito mais evoluída, já é uma câmera mirrorless, já tem estabilizador de sensor, 4K, e por aí vai. Mas tem também saída de fone, tem entrada de microfone, ela é muito completa nesse sentido. E aí, só para fechar esse vídeo aqui, um pequeno comentário relativo a R10, que eu não me aprofundei tanto, mas também me parece uma câmera bastante interessante. Bem, a Canon R10, vamos direto aqui já, para falar de preço dela, é uma câmera que vem abaixo de mil dólares, então, já tida como uma câmera mais de entrada, ela não tem o sensor estabilizado, ela é um pouco mais limitada, é uma câmera mais leve, menor também, e porém, uma câmera que pode ser uma boa opção de entrada. Aí você fala, pô Maurício, mas de entrada? Então, a gente está num momento que é complicado, porque a própria SL3, que custa aí 650 dólares, eu sei que é um pouco mais barata do que ela, é uma câmera que está muito cara aqui para a gente, e é uma câmera muito boa para começar, só que a gente está começando já num valor alto. E às vezes, você poder já começar num nível um pouco mais alto, esticar um pouquinho o seu investimento, e entrar para pegar uma câmera que já seja mais bem resolvida, que seja até mais renovada, tecnologicamente falando, pode ser uma ideia, não estou comparando uma diretamente com a outra, mas a gente sabe aqui que a gente tem uma câmera muito mais completa, principalmente quando a gente entra dentro do universo do 4K. Ela tem a possibilidade sim de fazer o 4K, ela cropa em 4K 60, ela tem um pequeno crop ali, mas ainda assim há uma possibilidade, 4K 30, provavelmente 24, você vai poder usar tranquilamente, e com certeza vem uma câmera aí para brigar, em outros termos aí, com outras câmeras, por exemplo, a 6400, da Sony, talvez a X-T3, já com um outro universo, sabendo que tem toda a tradição, da Canon, que é uma marca que eu adoro, e que é muito sólida aí dentro do universo do vídeo, mas que eu diria que demorou para começar a brigar mais sério dentro do universo do 4K. O outro ponto, claro, é que se você for comparar ali, a série da R5, da R6, a própria R3 que saiu, elas são câmeras que são incríveis, e são full frame, só que já estão em um patamar muito maior de preço, muito mais elevado, se você acompanhou aí nos últimos anos, você percebeu que a base de preço das câmeras, mesmo internacionalmente, não só nas casas, por causa do dólar, ele acabou subindo, então, a gente começa a ver aqui, essa possibilidade, né, de uma câmera crop, mas com um valor, que começa a ser um pouco mais competitivo, e que a Canon, talvez ainda não tinha, né, e tinha, por exemplo, a 90D, mas só que as pessoas já não estavam querendo ir para a 90D, por ser uma câmera que tinha algumas limitações, por ser uma câmera que já, ainda não era mirrorless, então, eu vejo aí, boas possibilidades, com essas novas câmeras da Canon, salvo engano, só para, deixar vocês com essa informação, né, A R10, ela está estimada para chegar no final de julho, e a R7, ela está estimada para chegar ainda esse mês, né, começar a sair ainda esse mês, quem sabe a gente pega uma nas mãos aqui, para fazer um vídeo muito em breve, por enquanto, aqui no Asi News, é um comentário, para você que estava buscando alguma informação a mais, né, e vamos conversar um pouquinho, comenta aqui para mim, o que você achou dessas câmeras, são câmeras que fazem sentido para você, que talvez, né, entre aí na sua lista de desejos, para os próximos meses, ou anos, vamos conversar um pouquinho, e a gente se vê no próximo Ozi News, um grande abraço.